Ó, coxa bonita, durinha, ó, definida, entendeu? Vou te mostrar como fazer agora. E hoje eu vou ficar focada aqui em te mostrar um top exercício que ajuda, ó. Ele define barriga também, tá? Mas ele serve pra engrossar as coxas. Ele também vai servir pro bumbum, vai servir pra outras coisas, mas eu vou te mostrar aqui o jeito certinho de fazer e executar o agachamento, beleza? Então, ó, jeito errado. Já vou começar pelo jeito errado, tá? O que é o jeito errado? Ó, vou ficar de frente primeiro. É assim, ó. Errado. O que mais? Errado. De lado, pra tu me olhar aqui, ó. Errado. 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 Jeitos errados de tu fazer o agachamento. Se tu não cumprir o passo a passo de como aprender a executar ele, vai acontecer isso que eu acabei de te mostrar. Agora, o agachamento, ele é um dos exercícios mais eficazes que existem na face desta terra. Ele é muito eficaz. E ele é seguro, desde que tu saiba executar ele, muito bem executado. E é isso que eu vou te mostrar agora, tá? O jeito correto dos pés. Posiciona. Posiciona com os pés afastados, mais ou menos na distância dos teus ombros. Tá? Mais ou menos na distância dos ombros. E gira ele um pouquinho pra fora. Levemente. Deixa eu mostrar mais o meu pé aqui, ó. Aí. Levemente, ó. Pra fora. E na hora que tu começar a descer, o movimento começa pelo joelho e não pelo quadril. Então, muitas pessoas, quando vão começar a fazer o exercício do agachamento, fazem assim, ó. Bunda pra trás. E joga a bunda lá pra trás. Não. O movimento começa pelo joelho, ó. Baixando devagarinho pelo joelho. Então, a Raquel, mas o joelho, tá passando da ponta do pé. Não tem problema nenhum. Tá tudo bem passar da ponta do joelho. Da ponta do pé. Aumenta um pouco a pressão articular nos limites mais inferiores? Sim. Mas não existe problema nenhum com isso. Se o teu joelho tá relativamente saudável. E se tu tem, sei lá, quando tu é uma laça patelada, que nem eu. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Depois eu vou chegar num negócio na amplitude. Tá? Ó. Afastou. Girou. Começa o movimento pelo joelho. O joelho vai na direção da ponta dos pés. Não é nem pra dentro, nem pra fora. Nenhum, nem outro. Aqui. Nem pra dentro, nem pra fora demais. O pra fora, até, até tudo bem. O que não pode, é o pra dentro. Esse não pode de jeito nenhum. Girou, abastou. Começou no joelho. Joelho na direção da ponta do pé. Tu pode abrir mais um pouquinho ou fechar mais um pouquinho. Cada um vai achar o seu limite. E vai baixar jogando a ponta do pé. A ponta do joelho na direção da ponta do pé. Raquel, até onde eu devo abaixar? Tu deve buscar essa amplitude aqui de exercício. Lá embaixo, ó. E tu tá vendo que minha bunda não tá pra trás, né? A minha bunda, ó. Ela tá buscando o meu calcanhar. Ó. A minha bunda vai direto pro meu calcanhar. Ela não vai lá pra trás, ó. Esse é o jeito errado de fazer o agachamento. O jeito certo é busca o chão. Muitas pessoas não conseguem tá agachada como eu tô e ficar com as costas retas. Muitas pessoas ficam aqui, ó, curvadas. Por que isso acontece? Porque a gente aprende, desaprende a agachar ao longo da vida. O agachamento, ele é um movimento natural. Quem é que já viu aí bebê de dois anos de idade? Vai pegar alguma coisa no chão e o bebê chega aqui, ó. Retinho. Agacha. Fica na posição perfeita. E a gente não fica. A gente vai perdendo essa mobilidade, essa estabilidade. Vai fazendo o exercício todo errado. Então, se tu ainda tá com pouca mobilidade, tu vai baixar até aonde as tuas costas ficam retas. Até aonde as costas ficam retas. Se aqui começou a entotar, tu só vai baixar até aqui, ok? O peito tem que tá sempre de frente. O peito não vai pra baixo. Imagina que tem uma parede na tua frente. Uma parede. E essa parede, tu tem que ficar, ó, com o peito colado aqui. De frente. Muitas pessoas têm problema de mobilidade nos tornozelos. O tornozel não vai pra frente. O tornozel tá durinho. Então, tem que arrumar. A gente vai treinando até melhorar, tá? Posição do abdômen. Na hora de fazer o exercício, tu não vai deixar assim, ó. Tu não vai deixar a barriga assim, ó. Saltada pra fora. Que nem uma umbriga. Entendeu? Não. Tu vai, ó, puxar o abdômen pra dentro. Puxa o abdômen pra dentro. E aí, tu começa o exercício. Voltou. Tu vai tá sempre... Deixa eu fazer de perto aqui, ó. Não vai soltar a barriga. Vai tá sempre, ó, com ela, ó. Contraído. Se quiser ser minha aluna, tem que dar todo o suporte. Quero que eu consiga atingir o teu resultado. Clica aqui em algum lugar e se quiser, eu ensinei a minha. Beijo. Tchau.